Olá, bem-vindos a mais um V da Psi. No vídeo de hoje, a parte 2 do vlog Visita ao Museu de Imagens do Inconsciente. Então, vou disponibilizar aqui agora pra vocês a visita que eu fiz, mediada pelo Renan. Renan, muito obrigada, ajudou bastante, viu? Obrigada e um beijo pra você. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês gostem, que vêm bastante curtidas, que compartilhem o vídeo e que aprendam um pouquinho mais, né? Então, bom. Um beijo grande e até lá. A Nise sempre reforçou que a ideia do museu, dos ateliês, nunca foi de descobrir artistas ou de criar artistas. Essa vitrine aqui mostra a carta que ela mandou pro Jung, agradecendo, fazendo alguns questionamentos e a carta que o Jung respondeu um mês depois. E a Nise ficou intrigada em saber como que pacientes, como que pessoas, medidas como quebradas, dissociadas, mentalmente, estavam reproduzindo no papel das suas obras um símbolo do todo, um símbolo geométrico perfeito, né? Da unidade. Bom, pessoal, fiz algumas imagens internas do museu. A minha visita foi acompanhada pelo estagiário de museologia, Renan. Ele falou um pouquinho sobre a história da Diniz da Silveira, a história do museu e também dos usuários do serviço que criaram, né? Que produziram o material que é ali exposto. Foi bastante interessante, vale a pena conhecer. Bom, primeiro eu vou saber isso até um diálogo com vocês, com quem é a visita, né? Pra saber o que você conhece da história da Nise, qual foi a motivação que trouxe as pessoas aqui. E a gente começa falando um pouco do histórico da Nise, né? Ela é alagoana, formada em medicina, se interessou no decorrer da vida pelo caso dos esquizofrênicos, nunca foi adepta como a cirurgia de lobotomia, o eletrochoque, como insulínico. Ela nunca foi adepta a esse procedimento cirúrgico, nos tratamentos esquizofrênicos. Em 1936, acontece o episódio lá no Hospital da Praia Vermelha, que ela é presa, ela é denunciada pra política do Vargas, por ser uma interessada em livros, ela tinha livros marxistas, comunistas no escritório dela, mas ela não tinha ativismo político nenhum. Os vizinhos dela, de bairro, Santa Pereza, faziam parte do passado de comunista, e levavam ela pras reuniões, mas ela era uma interessada. Em 1946, ela inaugura o STOR, que é a Sessão de Terapia Ocupacional e Reabilitação, juntamente com o Almir Mavignier, esse rapaz aqui, que na época era muito jovem, um artista plástico hoje, brasileiro, mora na Europa, e junto com ele, eles começam o ateliê de pintura, que foi um dos que mais teve expressividade, que mais teve produção, e o que mais a Nisa teve como objeto de estudo. Trocar o nome paciente pra cliente, justamente por esse peso que o paciente está esperando pra uma melhora. Ser passivo no seu tratamento. estar passivo, no seu tratamento, no seu estado de ser, né? Você ser um ser passivo, e ela queria mesmo, era trocar, sobrepor esses estados do ser, em que o paciente se sentia como afastado, marginalizado, incapaz, degenerado, dissociado, esquizofrenia, esquiza, dissociação... E sem poder sobre a sua própria vida, né? Sem poder de agir sobre a própria vida. E ela queria transformar isso, fazendo-os a crer, levando-os a criar, e que esse estado do ser criativo ia se sobrepor ao estado do ser passivo. Uma outra transformação na nomenclatura é a própria terapia ocupacional, que ela quis mudar pra emoção de lidar. A NISI, a todo momento, lutava pra manter os ateliês funcionando. No total, foram 17 atividades de ateliê. Jardinagem, teatro, música, pintura. Diversas atividades que ganhavam espaço, mas que, ao mesmo, dividiam o espaço com tratamento cirúrgico. A lobotomia, o e-coma, os medicamentos mesmo. Então, em 1952, pra reforçar ainda mais essa nova metodologia, essa humanização do tratamento, ela institucionaliza toda essa produção e fez, assim, um museu de imagem e consenso. Demonstrando as obras pra médicos, psiquiatras espanhóis, franceses. Em 1949, teve uma exposição no Mans, em São Paulo, em que o diretor do Mans e o francês também olhou pra essas obras pela primeira vez e ficou encantado. Que foi reconhecido também o valor artístico das obras. O valor artístico. Que, na época, coincidentemente, na Europa, a Europa tava vivendo uma crise da arte. O que que é arte? E surgia o enquadramento daquela arte que era não acadêmica. A arte primitiva, arte indígena, arte das crianças. E isso também é a arte dos outros. Que é aquela arte que não tinha nenhuma mão acadêmica. Sim. O Mário Pedrosa, que foi um crítico de arte brasileiro, escrevia pro Correio da Manhã. Quando viu essa produção, viu a exposição lá no prédio do Ministério da Educação, ele rapidamente captou essa ideia que tava surgindo na Europa, de arte bruta. Na Europa tinha o nome de arte bruta. Essa arte natural, né? Da produção natural, da psique. E adotou aqui pro Brasil o nome de arte virgem. E tomou essa produção como a pioneira nesse contexto artístico do Brasil. Então, em 1954, ainda nesse reconhecimento científico, nessas dúvidas que a Nisi tinha sobre a produção, ela recorre ao Jung pra tirar algumas dúvidas, fazer alguns questionamentos. Também agradecer pelos estudos do inconsciente coletivo, que estavam ajudando ela a esclarecer muita coisa. E essa vitrine aqui mostra a carta que ela mandou pro Jung. agradecendo, fazendo alguns questionamentos. E a carta que o Jung respondeu um mês depois. E essas figuras aqui, centrais, elas foram enviadas em anexo. E foram justamente uma parte da dúvida da Nisi. Foram desenhos que ela disse que estavam sendo recorrentes na produção dos esquizofrênicos, que são as mandalas. E aí ela recorre ao Jung e o Jung esclarece a ela sobre a capacidade autocurativa da mente em buscar uma ordenação. E a mandala se talvez estivesse significando isso. Porque o Jung via isso na produção lá na Suíça, lá na Europa, e a Nisi estava vendo aqui no Brasil. E isso confirmava mais o estudo do Jung, do inconsciente coletivo. Convida a Nisi, de 57, a participar do 2º Congresso Internacional de Psiquiatria. E ainda aproveita pra falar pra ela levar umas obras pra montar uma exposição lá na Suíça. E é o que aquela vitrine lá tá mostrando. São fotografias. Ele fez questão de abrir a exposição brasileira, de falar um pouco, de expulsar um pouco sobre as mandalas. E mostrando isso, o Jung sendo o primeiro a entrar na sala, é esse livro aqui que mostra a primeira assinatura, o livro de presença da exposição. E a primeira assinatura é justamente a do Jung. E nessa fotografia aqui, ele tá mostrando justamente a mandala por causa do e-mail, por uma das que foi pra lá, o Fernando Diniz. Sendo... observada pelo mundo. E aqui tem alguns exemplos do Fernando Diniz, como eu falei, o cliente mais expressivo, em que ele meio que busca esse ordenamento, esse elemento central que pode significar o ego dissociado, né? Muitas vezes dissociado, mas como nessa imagem do meio aqui, que conseguiu uma ordenação, conseguiu um enquadramento, um conforto pra cada signo da tela. Música... 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 Então foi isso Obrigada por estarem comigo nesse VEDA Isso faz bastante diferença Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo A gente se vê amanhã Tchau, tchau Tchau